E aí pessoal, beleza? Eu sou o WG Gamer e eu te trago um vídeo rodando a nova roleta, piada boa. Rapaziada, não é uma piada, mano. É o nome dessa roleta aqui, ó. Ela chegou em plena terça-feira aqui pra mim, na minha conta. Eu abri o jogo, ela tava aqui. Não sei que hora que ela chegou, se ela chegou de madrugada. Mas quando eu fui abrir o emulador aqui, atualizou 231 MB. Aí eu fui verificar as coisas que vieram no jogo, né, pra ver o que veio e apreciar essa roleta aqui. Então bora ela rodar ela, né, que é uma roleta nova. Vamos ver o trailerzinho. Na verdade essa roleta já veio antes pra gente. Ela apenas aí retornou. Deu algumas alteradas em alguns itens e em algumas skins. Mas a skin de espalhaça aí já veio pra gente. Então vamos aí rodar ela mais uma vez. Vamos ver se a gente vai ter sorte de tirar ela. E eu achei estranho, mano. Plena terça-feira vem essa roleta, eu falei, ué. Será que quinta-feira vai chegar a roleta do Gost mesmo, hein? Eu não aguardo dela, hein, rapaziada. Vamos verificar primeiro as skins que veio, essa PDW. Vixi, tá bonita, hein, mordaça. Veio esse emote falando do parismo com bomba. Vixi, muito da hora. Veio esse paraquedos, mordaça. Vixi, tá bonitão também, rapaziada. Veio esse nguituit, mordaça também. Veio esse taco de beisebol, mordaça também. Vixi, corrolos. As letras piscando. Veio esse banner de fundo de perfil. Nossa, mano, eu achei que o cara tava mijando ali, velho. Depois que eu fui ver que era uma bombinha de gás venenoso, né? Bravo. Veio esse animal de balão. Nossa, mano, que bravo, hein? Bonitão. Veio essa mochila, mordaça. Padrãozinho, padrãozinho. Aí veio a skin do personagem. Pingente, brinquedo de guzo. Eu não curto muito essa skin, não, rapaziada. Não gostei, não. Achei bem feia, pra ser mais realista, né? Veio essa arma aqui, ó. RPD, trintalhão. A RPD tinha... Caraca, mano. Ela mata o inimigo e eles pegam fogo. Essa RPD, mano, que nem eu ia falar pra vocês. Ela já foi meta antes. Uma das melhores armas aí. No início do jogo. Ela era muito roubada. Tomara aí que ela volte ao meta aí, ao auge. Temos a Ogre aí, que tá dominando as metralhadoras. Vamos ver se... Por causa dessa roleta, a RPD vai voltar a ser meta aí, boa. Então vamos lá pro primeiro giro, rapaziada. Eu vou rodar poucas vezes, mano. Que nem eu tô economizando CP pra rodar várias vezes aí. A roleta do GOSH. Quem sabe aí nós não conseguimos tirar o GOSH lendário aí. Então, vamos aí pro primeiro giro. 20 CPzinha. Roleta de terça-feira, rapaziada. Ó, tiramos paraquedas. Como vocês sabem, eu gosto muito de pegar paraquedas na roleta. Hum, eu vou rodar mais uma vez, mano. Vamos ver. 55 CP. Vamos ver o que a gente vai pegar. Vim o chute pra completar o kit do paraquedas. Eu fico feliz. Ah, rapaziada, veio. Ah, o emote. Também fiquei feliz por ter tirado ele, hein. Vamos aí pro terceiro giro. 80 CP. E eu vou parar por aqui também, rapaziada. Economizar CP aí pra... Ponta do GOSH. Tiramos a mochilinha. Top também. Tiramos o emote. O paraquedas e a mochilinha. Bom, rapaziada. Tô aqui usando bastante CP pra conseguir rodar bastante vezes a roleta do GOSH aí. O GOSH lendário. Talvez ela chegue na quinta-feira. Porque essa roleta chegou na terça-feira, né. Hoje. Não sei em qual horário ela chegou aí pra gente, né. Pra mim. E vamos aguardar, mano. Espero que a roleta do GOSH venha quinta-feira. Se não vim, só na outra semana, né. Bom, rapaziada. O vídeo é isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí